Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom galera, hoje a gente vai procurar já uma base pra raidar. Opa! A boot safada. Tinha respeito ao fome, tomou só na testa o bootzinho safado. Depois da atualização galera, vem esses boot aí, né? Não sei por que colocar isso daí, mas enfim, é uma coisa até legal, galera. Dá pra treinar um PVPzinho, né? Tem um servidor galera, também chamado UKN, tá? UKN Training, alguma coisa assim. Servidor pra você treinar, galera, PVP, tá? Eu vi isso no vídeo do YouTube de Supervivente e também do Senhor Recruta lá, tá galera? Passa bastante dicas aí pra PVP, tá tropa? Eu até cheguei a entrar no servidor daquele lá, né galera? Só que não curti muito. Ó galera, eu consegui achar uma base aqui pra raidar. E essa aqui é a base do cara da Forja, né tropa? Vocês viram o vídeo anterior, pra quem não assistiu, já corre lá assistir bem. Acho que se não me engano, uns dois vídeos anteriores aí, né tropa? Onde eu vim aqui e roubei as Forjas desse Platinowski aqui. E aí depois ele me chamou pra PVP também, só que tinha um outro, tinha um chamado antes, eu corri pra lá, né tropa? E agora esse daqui, aparentemente, parece que ele tá off. Opa! É galera, parece que só tem uma entrada na base, uma entrada de saída, né? Tem só uma porta aqui, se tiver outra vai tá lá pra cima. Vamos ver se as Forjas não tem, ó. Tava queimando alguma coisa tropa. Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Olha, dá pra colocar uma escadinha aqui galera, sabe que dá pra subir? Deixa eu ver aqui. Pelo menos que só tem duas escadas galera, eu vou precisar por menos de umas três. Deixa eu ver. Opa, aqui deu. Eu tenho que colocar ela de lado, tropa, porque se eu colocar ela aqui ó, deu certo. Beleza galera, vou conseguir subir. Não, aí, consegui, beleza. E aqui na porta. Ah não, mas eu posso colocar do lado, né? Eu consigo pular. Nossa, podia ter mais uma escada galera. Aqui, o cara deixou uma janela sem, ó. Galera, pra quem joga ranch, tropa, não deixa janela dessas daí ó, sem janela, tá? Deixa só o buraco da janela ali. O que tá escrito aqui? Bem, sei lá que diabo tá escrito aí. Mas enfim. Não faço ideia do que tá escrito aí, tropa. É, eu tenho uma porta aqui ó. Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou lá na barra dos carros da escada. Galera, porque se eu tô, se é o que eu tô pensando nessa porta aqui, eu vou, se eu colocar a outra escada aqui, eu vou conseguir pular essa porta, né? Tropa, não vou conseguir, não vou precisar raidar essa porta. Então vou lá buscar mais uma escada rapidinho. Eu já volto aqui galera, já vem trazer umas munições explosivas também. Vou trazer um pouco só. Aí galera, já chegando aqui pra raidar, trouxe mais uma escada. O certo é trazer mais duas né galera, só o problema é que eu não tenho mais corda na base. É, como eu falei pra vocês né galera, mais pra frente no servidor eu vou fazer minha base lá na, dentro da caverna, tá tropa? Essa base eu vou deixar aqui igual pra fazer os personagens que raidar né galera, fazer eles gastarem loot né, e aquela base ali tropa gasta muito loot. Eu acho que consegui colocar aqui, se tiver que dar pra entrar. Opa, deu certo galera, beleza. Aí tropa ó, não tem, não tem, é porta dobrável aqui ó, escotilha né. É bem que eu pensei bem galera, olha lá, tá vendo? Se tivesse raidado a porta, teria gastado loot à toa né, sendo que eu poderia muito bem só, é, passar pela porta, pela janela né, bem. Comida aqui é a área de PVP né galera, então o cara sempre deixa comida, deixa bandagem, seringa, esse tipo de coisa. Bom, aqui tem uma porta escotilha. Escotilha não né galera, é porta de garagem. Só que o chão tá de pedra, será que compensa raidar a porta ou a, pra, a fundação? Fundação não, o teto né. Pelo seguinte, raidar os dois no meio, eu acho que vai dar dano nos dois né tropa. Vamos ver qual que vai quebrar primeiro né. Bora lá então. Dá, tira o seu tiro aqui galera, só pra conferir. Aí, beleza, ah, dá dano nos dois tropa. Ó, uma tem quinhas de vida, a outra tem 600 de vida né, a porta então fica mais cara pra raidar. Então, raidar direto aqui nos dois. É galera, se raidar nos dois, eu acho que vamos ver né, qual que vai quebrar primeiro. Mas eu acho que o teto tem mais resistência. A arma já quebrou também, essa carniça, ainda bem que eu já trouxe outra logo. Essa arma aqui já vou até jogar fora depois galera, eu acho que dá pra restaurar ela mais umas duas vezes só. O problema é que quanto mais você restaura, aí chega uma hora que você dá dois tiros e já quebra de novo né tropa. Não compensa nem restaurar mais. Vou tocar logo com o silenciador, vou deixar, esperar terminar de quebrar logo esse. Aí depois eu troco o silenciador. Galera, lembrando também tá, pra quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos Platinobis. Platinobis, já deixa o like. Já, já aparece alguém pra tomar um counter hard galera, pra dar um counter hard né. É galera, igual eu pensei mesmo, ó, o teto tem menos vidro, só que tem mais resistência né. Então de qualquer forma a porta vai quebrar primeiro ó. Bola na base com a mais munição rapidinho, já acabou daqui. Eu já volto aqui também. Beleza, opa, mais uns dois tirinhos. Quebrou, tranquilo. Ó, já tem um Platinobis dormindo aqui. Platinobis, vamos acordar Platinobis aqui. Opa, ó, roupa de skin. E a skin é boa galera, que a skin dá pra você andar no gelo, dificilmente os caras vai te ver tropa, se você, é de longe né, pelo menos. O que que é isso? Espada? Ó, nunca vi isso daí não galera, espada? Espada longa? Hum, deve ser uma skin, sei lá. Dá uma olhadinha, vê se não tem ninguém aqui né galera, pra gente continuar o raid né. Que é bom que só tem uma janela, então o cara vem dar counter hard, você só tem uma janela pra você cuidar. Ó, a lareira, o que que tem aqui, só madeira mesmo, mais nada. Quebrar essa porta aqui, não, ó, tem que quebrar o teto aqui né, tropa, tá quase quebrando ó. Achei! Tomara que não quebre a arma né, porque senão tem que ir lá na base restaurar galera. Beleza, quebrou. Esperar o fogo apagar agora. Não vai queimar bundinho no Platinobis né, opa, já tem uns baú ali galera. Poxa, podia, bem que podia dar o direto no gabinete hein galera. Imagina direto no gabinete aqui e tropa. Meu pai amado, aí seria top. Só tem porcaria aqui, meu Deus do céu, é só lixo. Ah, dá pra um machado, o machado não. Botosserra uma picadinha telétrica né galera, dá pra formar. Bateria vou triturar pra pegar, é, lixo tecnológico né galera, pra fazer centro, esse tipo de coisa. Fazer outra bateria também, é uma bateria grande. Olha, parece que tem um cara aqui hein. Ó, chegou o primeiro Platinobis pra dar contrair raio galera. Será que é o dono da base? Não, acho que não é não. Bom, pode ser também galera, o dono da base vem pela escada pra poder não fazer barulho de porta né. Olha lá o pezinho dele ó. Vai tomar, vai tomar. Oi, seu bote, libera, libera, dá pra morrer uma bosta. Platina, respeito alfa bem, nem sabe como morreu. Platina, safado. Picaram se aproveitando quando o alfa era iniciante né bem. Não sabia nem atirar, não sabia nem recarregar a arma né Platinobis. Que agora fica aí ó. Não adianta velho, vai dar contrair raio agora, vai tomar o famoso. Já vou até marcar o nome dele aqui, já que gosta de dar contrair raio, já vai ser o próximo a ser raidado também. Ai, calama galera, agora não dá pra pular aqui. E aí o pai, nossa, nossa, o balquinho não tem nada também, pelo amor de Deus. Bom, mas deu direto nas portas também né galera, já dá pra raio dar a porta. Agora não tem como não, bom, mas eu tenho uma cama aqui perto ó, pra dar a base que eu raio dei ontem né, que eu mostrei o vídeo pra vocês ontem. Então vou dar liberação aqui rapidinho, o cara não é o dono da base não ó. Dar liberação aqui rapidinho, nasce na cama e já vem correndo pra cá. Aí eu já pego o loot do cara e já volto aqui, pego meu loot e já vazo embora pra base. Acelera, bem acelera, tem que ser rápido galera, tem que ser rápido, senão o cara já chega lá e já era. E a chance mesmo, não vou nem fechar a porta aqui. Aproveitar também que não chega outro lá também né galera, se chegar lá e tiver outro aí já era. Vê esse tropa, já chegamos aqui e aparentemente não tem ninguém né. E aí seria muito azar também né galera, nossa senhora. Dar liberação com um monte de loot. Já trouxe uma escada ali também tá tropa que tinha lá na loja de arvan. Ó o loot dele aqui ó. Opa, ó a roupinha de frio galera, eu precisava muito de uma roupa dessa. Pra farmar no gelo galera, ali é muito difícil, você fica morrendo de frio toda hora. Beleza, cadê meu loot? Bom galera, vou levar esse loot meu aqui pra base. E não vou voltar aqui pro raid não galera, porque se eu voltar aqui agora o cara já vai voltar com o counter raid né tropa. Aí não é. Agora o cara já sabe que eu tô sozinho e já sabe exatamente onde que eu tô né galera. Então eu já vou levar logo pra base daqui e depois eu volto. Senão você vai acabar perdendo e também não tem nem espaço pra colocar mais nada. Ó galera, depois que eu voltei, levei o loot pra base, voltei aqui pra buscar o resto. E apareceu outros platinoscas aqui tropa. Mas parece que eles não tem arma não, eu falei pra eles virem aqui que tinha um loot que eu tinha deixado no chão galera, ia deixar sumir. Oh Jesse, hello, eu não sei quem você é, mas hello. Depois eu vou levar eles lá na base pra poder... Então há um pouco de ferro ali que eles vão lá fora que não tem espaço pra guardar. Eu vou deixar eles entrar aqui e eu vou dar o list pra eles. Eu vou deixar eles entrar aqui e eu vou dar o list pra eles. Latina, vem logo que seus profissionais assafados. É isso aí, 1, 2, 3? Mas é bem de boa, os caras chegou aqui e falou, não ficou xingando nem nada, galera, não quis dar contra a raid também. Não sei, até porque não tem arma também né tropa. Mas esses caras já tinham visto eles no servidor antes, galera, eu tava farmando, o cara tava armado, tava com a flecha e não quis atirar né. Hello. E ele podia até atirar, né, sabia que eu tava sem arma, sem nada e eu tava farmando o seu furo, né, que eu tava com a mochila. Oh, você tá dando uma coisa, ok. Posso pegar uma coisa? Aqui, esse aqui, droga, esse aqui, lanterna, esse aqui, esse aqui, não, esse aqui não podia doar não, galera, eu ia triturar pra pegar lixo tecnológico. A madeira também não vou triturar, não vou doar, e nem a minha pistola, né. A roupa aqui também pode levar tudo embora. Ah, vou levar um deles lá na base também, galera, tem o negócio, tem uma bazuca também que vou doar pra eles lá. Mas não também não uso, então vou doar pra ele aqui, ó. Pratina veio aqui na base, vou doar uma bazuca e uma sniper também, né, galera. Vocês sabem que já tá praticamente quebrada nessa porcaria, pega no cartão, ela já vem toda quebrada, você tem que pegar, achar a arma e já restaurar. O máximo que dá pra você fazer é aprender a arma, daí já tem que restaurar a arma, né, galera. E você pega no cartão, né, deveria vir nova, não sei por que que ela vem assim. Vada, Pratina, vada da minha base, não fica aqui não, senão você já acaba morrendo, não é bem. Vou ligar logo o rastreador aqui. Bom, galera, então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã tem, na parte da tarde, já tem outro vídeo de PvP pra você, galera, muito top, tá? Então se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Valeu, fui, Pratina, deixa o like pra gente nova.